Fala galera do canal, aqui quem fala é o Tonstones E gente, hoje eu tenho um vídeo muito legal pra vocês Eu vou estar me dando uma dica muito simples Como é que você consegue botar um watermark dentro do seu vídeo Dentro do sinal de áudio da sua música Então gente, sem perder mais tempo, vamos lá Vou estar usando o FL Studio e só o plugin nativo pra fazer isso Pra mostrar como é que é fácil Então sem perder mais tempo, vamos lá Bem, pra fazer esse tutorial aqui é o seguinte Eu quero que vocês venham aqui Eu quero que vocês adicionem um armor Que é esse plugin nativo aqui Vocês estão vendo que eu tenho trial version Porque o armor ele é pago Tipo no FL Studio O bundle edition completo, eu não tenho Eu só uso o producer edition, então Esse plugin não tem pra mim Porém mesmo assim ainda dá pra fazer, eu vou assinar como Vem aqui nos presets E aqui embaixo eu quero que vocês venham aqui no resynthesis Que é um preset que permite a gente usar Imagens pra dentro do FL Studio Depois que vocês fizerem isso Eu quero que vocês configurem o seguinte O frequency eu quero que vocês façam um quarto Tá? E eu quero que vocês abram essas duas abinhas aqui Só pra gente poder enxergar melhor o que que tá acontecendo Quando eu clicar agora No meu celular Isso aqui basicamente só tá mostrando O meu O analisador de espectro Só tá mostrando Zero problema Eu quero que agora que você venha aqui no paint Tá? Eu sei Estranho Paint Quero que vocês criem sua watermarker aqui Ou seja Como é que a gente vai criar? O FL Studio O armor Ele lê a imagem O preto né Tipo o pixel preto Sendo o silêncio Então é o silêncio Então é o silêncio que a gente quer E aí depois Eu quero que vocês façam o seguinte Como ele retém posição Tipo assim Ele tem uma ideia mais ou menos De onde as coisas são Tá? A gente precisa resize Pra que ele fique com Uma quantidade de pixels 524 Lateral E 246 Pra cima Tá? E aí o que a gente vai querer fazer É o seguinte Eu quero que vocês venham aqui E botem o que vocês quiserem Eu vou tá botando na cor branca Porque lembrando que Preto e silêncio O branco Ele lê como Um sinal né Então eu vou botar aqui Antonstone Beats Tá? E eu tipo Vou fazer ele bem pequeno Tipo não muito pequeno Mas eu Eu quero Botar o máximo possível Em cima Porque Se eu botar aqui embaixo Ele será tocado Como uma frequência mais baixa Você tem que botar ele mais em cima Que ele vai ser tocado Como uma frequência mais alta Pronto Fez Beleza É isso Agora eu quero que vocês Só salvem Save as Sei lá Tipo Anton Beats Tá Beleza E aí eu quero que vocês Arrastem a imagem Seja lá onde ela estiver No teu computador Onde você salvou Pra dentro do hardware Assim Pronto E agora você tem Sua imagem aqui dentro Quero que vocês mexam Aqui no course Basicamente o course É o seguinte É o quão rápido Ele vai estar Entre aspas Escaneando O nosso tempo Então deixa eu primeiramente Botar o timing dele Pra começar aqui Exatamente quando começa E o course Eu vou querer Botar mais ou menos aqui Pra fazer um pouco rápido Aí vocês veem que nada aparece Nada aparece Tô querendo procurar onde ele começa A tocar aqui Mais ou menos Tá Tá muito rápido Então deixa eu fazer o seguinte Vocês estão vendo que nada Tá acontecendo A gente precisa vir aqui embaixo No Frequency E a gente precisa botar em Hertz Tá Outra coisa que vocês Têm que fazer aqui Agora É vir nesse octo aqui E trocar ele pra Hertz Tá Que a gente consiga enxergar E aí agora Vocês vão ter que tocar E vão ter que achar Viu Agora tá aparecendo aqui Antons Tons Beat Só que isso aqui Tá muito alto E isso aqui não tá legal Então a gente vai querer Diminuir bastante Esse volume aqui Antons Tons Beat Mais baixo ainda O mais baixo que der Deixa eu achar Deixa eu achar Aqui Antons Tons Beat Pronto Aqui Foi Beleza E agora Como eu não tenho O Hammer Eu não consigo usar Esse aqui diretamente Na minha música Eu preciso criar Uma forma De usar ele Dentro da minha música Com Hammer Sem usar o Hammer Como é que a gente faz isso A gente vai usar o Edison agora Vem aqui no nosso Master Tá E aí a gente vai procurar O Edison Então Fruity Edison Se ele tiver aqui na frente Ou ele tá aqui na frente Ele tá aqui Foi Tá aqui Pronto O Edison tá aqui Beleza Agora com o Edison aberto aqui A gente vai querer fazer o seguinte A gente vai vir aqui Na nossa opção de record E a gente vai botar On Input Pra clicar record Aí vai vir aqui na nossa nota Não é essa Aqui Foi Deixa eu tocar mais uma vez Antons Stones Beat Pronto Foi Sei lá Algo do tipo Dá um pause aqui Eu sei que é essa região Que eu quero Então Eu vou só fazer um Edit aqui E eu vou clicar Trim Selecionei a região Que eu quis Se eu quiser Eu posso dar uma normalizada Nesse sinal Mas eu não quero Por quê? Porque eu quero que esse sinal Ele seja muito Mas muito escondido Porque Vocês estão escutando Que ele tá passando Um pouco de música Ele tá passando um sinal Isso pode acabar Atrapalhando a mixagem No final Então Aí agora Vocês vão querer Fazer o seguinte Vocês vão querer Só clicar E arrastar Pra dentro Do seu projeto E aqui vocês tem E aqui vocês tem o sinal Só que nada aparece Obviamente O que eu vou querer Fazer é o seguinte Eu vou só clicar Spectrum View E de repente Agora aparece Antons Stones Beat Pô Legal E aí O que a gente vai fazer Com essa informação Aqui agora A gente vai querer Fazer o seguinte Agora que isso aqui Tá na nossa música Digamos que Se eu tivesse Sei lá Um beat tocando Então deixa eu montar Um beat aqui Muito rápido pra vocês Aqui Vou empurrar ele aqui Na minha música Tá beleza Vamos dizer que seja isso E aí Quando eu tiver tocando Minha música Por exemplo Vocês escutam o piano Beleza Beleza Aí o que vocês vão querer Fazer é o seguinte Agora que vocês Conseguem escutar Digamos que eu tivesse Um analisador de Spectrum Tipo Wave Candy Então deixa eu pegar aqui Wave Candy Cadê você E aí mudasse Isso aqui Para um Spectrum Pra poder ver E aí toda vez que eu tocasse A minha música Aqui Ele vem na rola Simples assim Pronto Gente E aí agora A gente meteu um watermark Na nossa música Ninguém pode catar Nossos beats Sem as nossas autorizações Isso aqui É pra manter A comunidade De produtores Mais segura Então gente Espero que vocês tenham gostado Desse tutorial Deixa o like aí Se inscreve no canal Se você curtiu o conteúdo Gente Valeu E até a próxima